Daqui a pouco nós vamos ter a entrada das duas equipes com o direito a hino nacional brasileiro. Vai entrando com um trio de arbitragem as duas equipes. A equipe do Ininga, que está com seus uniformes vermelhos e azuis, com seus calços vermelhos e meias vermelhas. E o time do Jovem Esperança, com uniformes em amarelo, com algumas listas laterais em verde, calços verdes e meias amareladas. Sim, Deus conosco, o céu e o sonho líquido, a imagem do prozeiro resplandece. Te dão de vela, a própria natureza, as velhas, forte, pátria do colôs. E o seu futuro destino, a sábria, a sábria, a rosa, 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 a rosa. Fazes os alas, mães, entende o do pátrio amado ao Brasil. Agora é a hora do fair play Agora é a hora do fair play O time do Inigo cumprimenta a arbitragem Cumprimenta o adversário Desejando votos de bom jogo Daqui vai sair o primeiro finalista Da sede da Anitta Ferraiz E vai começar a partida Vai começar a partida Vai ser recolhido o material da Lift E vamos esperar E daqui a pouco retornaremos em definitivo Para o início da partida Vai jogar a esquerda das cabines O time do Inigo E o time do Jovem Esperança Vai atuar a direita das cabines de transmissão E este vídeo mais tarde vai estar no Youtube Jorge Luiz Silva Costa Oficial Quem quiser acompanhar Mais tarde novamente O compacto da partida Está convidado a me seguir no Youtube E vamos também interagir com o torcedor Você quiser poder mandar um abraço Para seus familiares Para seus amigos Para seus parentes O narrador aqui está disponível Para dar aquele recadinho Aquele abraço amoroso Aquele beijo Aquele abraço carinhoso Para que seja quem for E estiver em qualquer parte do Brasil Aquele abraço carinhoso Aquele abraço carinhoso Aquele abraço carinhoso